Olá, aqui é Cristina Unger, sou consultora imobiliária da The Agency. Hoje vou apresentar-vos esta moradia apenas a 200 metros da praia, aqui em Miramar. É uma moradia com 402 metros quadrados, inicialmente uma T5, transformada em apenas 3 quartos. Foi projetada para ter uma luz natural incrível, fica próximo aqui do Golfo de Miramar e apenas a 15 minutos da cidade do Porto, eleito o melhor destino de cidade mundial em 2022. E aí 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 E aí